E aí, tudo bem com você? Eu vou falar de um cover que ficou melhor do que a música original. Hoje eu vou falar da música Trial by Fire, que a versão original é da banda de New Wave of British Heavy Metal, Satan, e saiu no disco Cort and the Act, de 1983. Passaram-se quase 10 anos e o Blind Guardian, nosso amado Blind Guardian, lançou no disco Summer Far Beyond a versão para a música Trial by Fire, que na minha opinião a versão original já é muito boa, mas a versão que o Blind Guardian fez ficou maravilhoso. Dá só uma escutadinha aqui. A versão cover saiu nessa obra-prima aqui, em versão bônus, Summer Far Beyond, cover perfeito, disco perfeito, e eu recomendo muito. Se você gostou do meu conteúdo, me segue. É isso, beleza? Valeu, tamo junto e é nóis!